Fala pessoal, vamos de novidade pra vocês aqui, certo? Que é o mais novo lançamento da Graaf Editora. Vocês já sabem que eu sempre indico aqui a Graaf Editora, especialmente quando o assunto é a questão dos cânones de Dorte. Por quê? Porque a edição dos cânones da Graaf Editora é a melhor edição em língua portuguesa. Isso é fora de questionamento, certo? Um texto claro, corrigido e uma introdução que nos mostra de maneira muito esclarecedora como que a remonstrância foi tratada naqueles dias. Mas o nosso assunto de hoje não tem nada a ver com o cânone de Dorte, certo? Tem a ver justamente com a vida de João Calvino. E eu recebi esse presentão, que é o novo livro aí do pastor Abraham de Graaf, certo? Que é o livro Mestre, não é? Tá tudo estourado aqui a luz, né? Aqui, ó. Mestre, certo? Esse livro aqui, então, 13 dias na vida de João Calvino, uma narrativa com imagens. Eu não sou tão fã de leituras que não sejam teológicas, certo? Ou seja, digo, diretamente teológicas, né? Objetivo de teologia sistemática, etc. Eu sou mais disso. Raramente eu leio para entretenimento. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse defeito. Tem gente que gosta. Eu prefiro ler para aprender alguma coisa. Ok? Aprender objetivamente teologia, certo? Mas eu fiquei surpreso com a leitura deste livrinho, tá? É um livro pequeno, de 72 páginas. Li pela manhã ontem e fiquei realmente maravilhado. Para vocês terem uma noção aqui, o pastor Abraham conta a história de João Calvino em forma de narrativa e foi tão bem feita a narrativa nesse sentido que eu realmente mergulhei na história. Eu comecei a ler e não consegui parar, né? Então foi muito boa a experiência. Porque tanto as sensações de emoção, por exemplo, né? Tive emoções aqui fortes também porque a pessoa começa a ler nesse estilo de narrativa e você vai se desprendendo da realidade, vai meio que imaginando que você está ali, né? Teve hora que eu estava me sentindo ali, né? Perto de Calvino, ou então perto de Teodoro Beza. Para quem já leu muitas histórias, né? Ou então leu muita teologia também desses demais reformadores e pastores reformados, vai ficar surpreso, né? Com esse livrinho. Vale a pena demais. Sem contar que é uma ótima opção para os filhos, né? Para as crianças também, por conta de ser uma narrativa clara, simples, não é? Com muita emoção, não é? Com muito drama também. Eu gostei demais. Eu me senti assistindo um filme. Foi isso que eu senti. Eu li o livro rápido, não é? Sem parar. E para mim foi como se eu tivesse assistido um filme. Eu até pensei, caramba, por que não ter um filme, não é? Usando esse livro como roteiro. Porque eu achei bom demais, tá? Maravilhoso. Por isso eu quero recomendar para vocês esse novo lançamento aqui da Graf Editora. O Mestre, não é? 13 dias na vida de Calvino. Uma narrativa com imagens. Vale a pena demais. Então, eu quero deixar o desafio para vocês. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tá? Da Graf Editora. Adquira um livro. Está baratinho. Vale a pena demais, tá bom? E uma vez que vocês começarem a ler, deixe as suas impressões. O desafio é esse. Deixe as suas impressões aqui, não é? Na descrição desse vídeo. Vamos compartilhando também aí, tá bom? Eu quero saber o que vocês acharam do livro. Não é? Se vocês também puderam, não é? Ter essa experiência que eu tive, não é? De fortes emoções, não é? Até mesmo de angústia, não é? A narrativa foi tão bem feita que muitas vezes, não é? Lendo aqui, observando, por exemplo, a reunião, não é? A última reunião com o conselho que o Calvino teve, não é? Dá para poder praticamente sentir a pressão, a tristeza, o clima de despedida. Cara, foi muito bom. Muito bom mesmo. Por isso, vale a pena demais, tá certo? Aproveita então esse novo lançamento da Graaf Editora. Beleza? Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Valeu.